O GRANDE RAI DOS DEUSES A MAIS PODEROSA DO MUNDO! UM MARTELO? Parece que finalmente o teu pai te mandou um sinal. Hum... Um martelo? O que é que fazemos com a última aldeia, majestade? Ah, sim... Destruam-a! Lembras-te de mim? Hum... Não... Ah! Ah! Larga-nos! Anda cá, bebê! São tantos... Estamos feitos. Tal como toda a humanidade. Thor, o martelo dos deuses. Oooo! 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 Oooo!